A maior tragédia ambiental da história do Brasil foi o desastre de Mariana. No ano de 2015, o evento causou a destruição do meio ambiente, a contaminação do rio, do solo e 19 mortes de saldo. Comunidades afetadas pela lama reivindicam a reparação adequada dos responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão. Um dos objetivos foi ouvir as principais demandas relacionadas aos movimentos sociais de várias regiões mineiras. A principal reivindicação foi a reparação aos impactados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. A gente está aqui, esse é o nosso símbolo, esse aqui é o nosso símbolo, gente. E essas demandas, elas estão centradas basicamente na questão envolvendo o evento, o crime com relação à questão da Samarco. Então nós temos aqui demandas de pessoas de várias regiões, inclusive desde Ponte Nova, passando por Mariana, pela comunidade de Esteira, chegando aqui em Governador Valadares e outras cidades da região. E realmente nós percebemos que essa questão do Samarco, a questão da qualidade da água, a questão de confiar na água que se bebe, a questão de você ter e perceber que vai ter a justa reparação e principalmente a punição dos culpados, esse é o tema da pauta, pelo que eu estou percebendo, nesse movimento e nesse encontro. O José Cirlei pertence a uma aldeia pataxóa em Goiães. Segundo ele, o grupo pede melhorias para várias áreas. Hoje a gente reivindica melhorias na área da saúde, educação, território, quem está no território hoje que é um parque estadual, a gente tem a demanda, várias demandas lá, a questão de saúde, a questão de energia elétrica a gente não tem, já tem 13 anos que a gente está na área e não temos energia elétrica. Tem a escola que funciona lá desde o ano de 2017, uma estrutura bastante precária, então a gente reivindica isso. O desastre de Mariana ocorreu em 5 de novembro de 2015 e foi a maior tragédia ambiental da história do Brasil. O evento foi promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais com apoio da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários. E ver os movimentos sociais unidos na luta por cidadania, na luta pela democracia no campo, nas cidades, é realmente um trabalho que me honra muito. O Ministério Público quer se aproximar dos grupos sociais para estabelecer políticas a fim de solucionar as demandas. E o Ministério Público, com esse objetivo, com esse evento, ele quer aproximar a sociedade e ao mesmo tempo ouvir o que a sociedade tem para reclamar, tanto da própria instituição, quanto, inclusive, as suas demandas sociais mesmo, para que nós, enquanto Ministério Público, possamos formular políticas institucionais de atendimento a essas demandas, é importante formular as políticas da instituição a partir de ouvir o povo, que no final das contas são as pessoas que são as donas, né? Eu costumo dizer que são os donos da própria instituição.